O Vida Lutar e sofrer e lutar e vencer e morrer Fazer desse caro sujeito notado Criar a mulher e dizer que é pecado Embalar alegria nos braços da dor Jogar tanta bomba, louvar quem jogou Gritar a liberdade, prender quem gritou Gritar a liberdade, prender quem gritou Na multidão, vida a você não Vida a você não Fazer desse caro sujeito notado Criar a mulher e dizer que é pecado Embalar alegria nos braços da dor Jogar tanta bomba, louvar quem jogou Gritar a liberdade, prender quem gritou Gritar a liberdade, prender quem gritou Na multidão, vida a você não Vida a você não Vida a você não Vida a você não